Esse caso foi ocorrido no dia 7 de outubro de 2023, em que dois irmãos estavam dentro de casa, o Gilmar Novaes e o Giovanni Novaes. Eles estavam dentro de casa e foram surpreendidos por integrantes da facção Comando Vermelho. Esses indivíduos chegaram lá numa motocicleta, perguntaram quem era o Gilmar e a partir do momento que tiveram a identificação do Gilmar, efetuaram os disparos de arma de fogo que culminaram com a morte do Gilmar e as lesões no Giovanni. Os dois indivíduos que efetuaram os disparos fugiram do local, nas motocicletas que eles chegaram, e a gente, no decorrer das investigações, conseguiu chegar na autoria. O Robert Uri, que foi um dos autores dos disparos, ele foi preso cerca de 10 dias depois, relacionado a outros crimes, mas aí, no decorrer das investigações, nas análises de inteligência, nos trabalhos de investigação, a gente concluiu que ele foi um dos executores e, posteriormente, a gente também, com base nas conversas desse grupo, a gente concluiu que quem foi com o Robert Uri lá foi o José Carlos Lourenço Filho, que é o Pato, que a gente prendeu recentemente naquele encontro dos cadáveres do Rian e do Balique, na Terra Roxa. Dando prosseguimento às investigações, a gente chegou também ao mandante do crime, era outro integrante da facção Comando Vermelho, um indivíduo conhecido por BK, Carlos Atila. Ele também está preso, ele foi preso recentemente em Campos de Julho, próximo à fronteira, com o estado de Rondônia. E, contra esses indivíduos, a gente também, após a gente identificá-los e individualizar a conduta de cada um, a gente representou pela prisão preventiva deles e foram expedidos aqui pela terceira vara criminal de juína os mandatos de prisão. Esses mandatos de prisão já foram cumpridos nas unidades prisionais em que eles já se encontravam presos. E, após o cumprimento desses mandatos, a gente encerra essas investigações e conclui mais esse homicídio aqui na cidade. Mais um homicídio relacionado a facções criminosas. A motivação, segundo o apurado por nós, é que o Jumar seria um simpatizante da facção rival, primeiro comando da capital, e somente por isso teve a sua morte decretada. Ele teve a sua casa monitorada, momentos, dias antes do crime, e após os indivíduos terem certeza que ele estava pousando no local, ele foi assassinado lá. Vale ressaltar que o Jumar também já tinha sido alvo de uma tentativa de homicídio, poucos dias antes, mas tinha escapado, né? Só que ele permaneceu na cidade e, infelizmente, foi mais uma vítima desses confrontos que a gente viu bastante aqui no ano de 2023. Nos próximos dias, a gente vai concluir outras investigações e vai continuar passando as informações para vocês e atualizando a população de Juína. Quais que eles vão responder, doutor? Eles vão responder por homicídio qualificado e homicídio tentado. Homicídio qualificado pela morte do Jumar e homicídio tentado pela morte do... pelo ocorrido com o Giovanni, que não veio a obra, somente sofreu lesões. Então, homicídio consumado, qualificado e homicídio tentado, qualificado também. Vale ressaltar que esses indivíduos são integrantes de facção criminosa e já são indiciados por integrar a organização criminosa em outros inquéritos policiais e, por isso, eles não vão ser indiciados novamente pelo mesmo crime nesse inquérito que apura essa tentativa de homicídio e homicídio consumado.